Livro Extreme Ownership, de Joko Willink e Leif Bebben. Conheça os princípios de liderança utilizados por oficiais das Forças de Operações Especiais da Marinha dos Estados Unidos. Essa é forte, hein? Gente, uma ação de combate dentro de uma guerra é, talvez, o ambiente de maior pressão que um ser humano pode enfrentar. Portanto, para um líder, manter a calma e tomar as melhores decisões neste contexto é preciso muita disciplina e técnicas eficientes. Em Extreme Ownership, dois oficiais de uma das principais Forças de Operações Especiais da Marinha dos Estados Unidos, que serviram juntos durante a Guerra do Iraque, demonstram como aplicar poderosos princípios de liderança, tanto nos seus negócios como em sua vida. Nesse resumo, vamos abordar esses princípios fundamentais para liderar sua empresa rumo ao sucesso. Não vai perder, né? Publicado em 2015 nos Estados Unidos, o livro alcançou o topo da lista dos mais vendidos pelo World Trade Journal e desde então já vendeu mais de um milhão de cópias ao redor de todo o mundo. Dividido em três grandes partes, o livro traz diversas histórias vivenciadas pelos autores e mostra como os princípios de liderança foram úteis em momentos de extrema intensidade e dinamismo. Se desejar conhecer mais sobre os exemplos e momentos descritos pelos autores, a edição completa do livro você encontra no nosso blog. É só acessar lá, tem o link e clicar. Vamos nessa? Vamos falar um pouquinho sobre os autores? Leif Beben e Djoko Willink serviram juntos como oficiais na batalha de Hamadi, durante a Guerra do Iraque. A unidade em que eles lideravam foi a que rendeu mais condecorações durante a guerra. Depois de retornarem aos Estados Unidos, desenvolveram e conduziram treinamentos de liderança para oficiais que seriam enviados para a Guerra do Afeganistão. Hoje em dia, são parceiros em uma empresa que fundaram e que fornece consultoria para líderes. E esse livro, Lili, é indicado para quem? Bom, os fundamentos dispostos na obra são valiosos para todas as pessoas que desejam transformar suas vidas para melhor. Se tornar um funcionário mais produtivo, um marido mais solidário, um pai mais envolvido com os filhos, tudo isso, por exemplo. Para líderes, o livro traz ensinamentos essenciais para manter sua equipe sempre alinhada, envolvida e disposta a alcançar resultados cada vez melhores. Além disso, pode atrair pessoas mais interessadas em aprender muito mais sobre as tácticas e disciplinas militares. Eu vou agora para as ideias principais deste livro, mostrando para vocês os pontos fundamentais. Vem comigo! Os melhores líderes priorizam o seu propósito acima do seu ego pessoal. A disciplina não significa rigidez e é essencial para os resultados. Seus planos devem ser simples para que possam ser facilmente comunicados e compreendidos. Um líder precisa ser capaz de tomar a melhor decisão com a informação possível naquele momento. Vamos para o overview do primeiro capítulo. Vencendo a guerra interior, de dentro para fora. Na primeira parte do livro, os autores falam sobre o mindset, que os líderes precisam adquirir para poder inspirar seus comandados e atingirem o seu potencial máximo, ó, cuidar da cabeça. Inicialmente, é definido o princípio que dá o nome ao livro. É um conceito difícil de ser traduzido ao pé da letra, viu gente? Mas o que mais se aproxima do sentido da frase é extremo sentimento de dono. Mas o que seria esse sentimento de dono? Segundo os militares, os líderes devem ser donos dos erros e falhas cometidos pela equipe, reconhecendo-as e assumindo a responsabilidade de devolver um plano para superá-los. O líder é responsável por explicar a missão estratégica, desenvolver as táticas e garantir todo o treinamento e recursos necessários para que a equipe consiga executar a tarefa com excelência. Os autores afirmam que não existem equipes ruins, apenas líderes ruins. Os melhores líderes nunca estão satisfeitos. Eles devem sempre buscar a melhoria e, além disso, precisam implementar essa mentalidade na sua equipe. Ser exemplo, se o membro do time não está apresentando um desempenho satisfatório e o líder aceita esse fato, a tendência é que aquele resultado insatisfatório se torne o padrão da equipe, já que o líder enxerga como aceitável esse tipo de entrega. Por isso, é tão importante que os líderes sejam inspiradores. Para inspirar seus colaboradores, primeiro o líder precisa se inspirar. Ele deve acreditar fortemente no seu propósito. Propósito, gente! Só assim vai conseguir convencer a sua equipe a continuar a evoluir, mesmo nos momentos mais complicados. Está fazendo sentido para você? Então vem comigo! No fim do segmento, os autores falam sobre a importância da humildade. Eles explicam que o ego pode atrapalhar o julgamento e a tomada de decisão. Se você se esforça mais para buscar reconhecimento pessoal do que para desenvolver a equipe, as chances de fracasso são gigantescas. Essa ideia é parecida com o conceito de liderança nível 5, desenvolvido pelo Jim Collins em empresas feitas para vencer. Ele afirma que os melhores líderes são aqueles que combinam extrema humildade com forte vontade profissional. No nosso resumo também desse clássico, nós explicamos como funciona esse princípio de liderança. Para acessar, é só entrar no blog, que lá você encontra. Continuamos aqui no nosso resumo, nós vamos para o overview agora. Parte 2. As leis do combate. Na sequência do livro, os oficiais mostram como as ideias por trás de importantes táticas militares podem ser utilizadas em outras circunstâncias, o que permite o melhor desempenho e domínio das equipes. Vamos lá? Vamos conhecê-las? Primeiro, trabalho em equipe. Não é à toa que está em primeiro lugar, né gente? Bom, a primeira ideia abordada é a do trabalho em equipe, exemplificada no mundo militar pela tática de cobrir seus aliados para que eles consigam avançar. Pensando nisso, é importante reduzir barreiras entre as equipes, pois isso facilita a compreensão dos departamentos sobre quais dependem dele e quais ele depende para atingir seu máximo de desempenho. Se as equipes não estiverem alinhadas, podem acabar trabalhando uma contra a outra. E aí, gente, prejudicando o resultado final do projeto, o resultado final da empresa, inclusive, é claro, os seus lucros. Segundo ponto, simplicidade. Os autores explicam que o combate por si só já tem um nível de complexidade muito alto. Por isso, manter o que é possível na sua forma mais simples é crucial para o sucesso da missão. Os planos devem ser comunicados de uma maneira que seja bem simples, claros e sucintos. Todos os envolvidos devem ser capazes de entender seu papel e qual é a sua influência no panorama geral, o que aumenta a motivação. Todos devem compreender. Daí a importância da comunicação, não é mesmo? Prioridade e execução. Terceiro ponto. Até os líderes mais experientes podem se complicar se tentarem atacar e resolver diversos problemas, ao mesmo tempo, existe a chance de fracassar em todas as frentes ou não fazer um resultado satisfatório em algumas das tarefas. Em um combate, muitos problemas podem surgir simultaneamente. Neste contexto, os autores contam que usavam uma estratégia que consistia em relaxar, prestar atenção no que está ocorrendo ao redor e, então, tomar uma decisão. Observar. Esse método pode ser utilizado também em outras circunstâncias. Por isso, os autores sugerem os seguintes passos para serem tomados pelos líderes. Vem comigo. Avaliar qual é o problema de maior prioridade. Descrever em termos simples e claros os esforços a serem feitos pela equipe sobre essa prioridade. Desenvolver e determinar uma solução buscando a ajuda de outros líderes e da própria equipe. Focar na execução da solução, direcionando todos os esforços para essa tarefa prioritária. E repetir o ciclo. Fazer sempre. Treinar sempre. O quarto ponto, comando descentralizado. Gente, outro componente chave para o sucesso que os autores chamam de comando descentralizado. Preste atenção. Eles explicam que é muito difícil conseguir gerenciar bem grupos maiores do que 6 a 10 pessoas. Por isso, é interessante dividir a equipe em times menores, com o líder em cada uma delas. Em ambientes caóticos e dinâmicos que requerem ações rápidas, é essencial que líderes em todos os níveis sejam empoderados a tomar decisões, sempre de acordo com a missão principal do projeto e respeitando os seus limites de autoridade. Nós vamos agora para o overview do terceiro capítulo, parte 3, sustentando a vitória. Vejam como faz sentido, né? Trabalho em equipe, o esforço e agora vamos sustentar. Na parte final do livro, os autores desenvolvem sobre o equilíbrio necessário para que os líderes mantenham sempre a vantagem e continuem fornecendo as condições necessárias para sua equipe se desenvolver em busca dos objetivos. Inicialmente, eles explicam o seguinte. A importância de se liderar para cima e para baixo da cadeia de comando. Todo líder que se preze, todo líder que se preze, deve planejar e executar tarefas, projetos e operações para direcionar melhor a equipe de acordo com a meta estratégica. Mas, de acordo com os autores, os líderes que mais se destacam são os que também auxiliam seus superiores nas suas tarefas de liderança. Se você acha que seu líder não está te fornecendo o apoio que você julga necessário, não culpe. Em vez disso, avalie o que você pode fazer para esclarecer, educar, influenciar ou convencer aquela pessoa a te dar mais e mais o que você precisa. Por fim, eles mostram que pesquisar e reunir o máximo de informação possível é uma prática fundamental de liderança. No entanto, muitas vezes, em um contexto caótico e incerto, não existe tempo hábil para coletar tantas informações. Portanto, é essencial que os líderes desenvolvam a habilidade de decidir rápido sobre uma situação que está evoluindo. Para isso, é preciso entender que não existe 100% de certeza. Mas, mesmo assim, é necessário confiar na sua decisão e acreditar nela. Certo, Lili? Beleza! E aí? Como é que eu aplico isso em minha vida? Digo para você agora! Olha só! Seja capaz de liderar e de seguir. Não permita que te intimidem. Seja agressivo sem ser exagerado. Seja calmo e centrado. Mantenha a confiança sem ficar convencido. Seja forte mentalmente e seja humilde. E aí, o que você achou? Gostou do livro? Aqui, faz o seguinte. Então, vamos lá. Se você gostou do livro, deixe um feedback para a gente. Mande uma mensagem aqui para a gente. Também pode curtir. Compartilhe com outras pessoas. E se quiser adquirir a obra completa, entre no nosso blog. E, ó, dá uma clicada lá que você consegue comprar. Tem alguma dica de algum livro bacana? Quer que a gente faça o resumo para você? Mande para cá também. E aí, ó, dá um vídeo. E aí, ó, dá um vídeo. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó, dá um vídeo.